Você vai ver agora a história incrível de uma jovem soldado que arriscou a própria vida para salvar os colegas. Ela lutava no Afeganistão. O ato de bravura é inédito para uma mulher do exército americano desde a Segunda Guerra Mundial. Mônica Brown é estudante de medicina e soldado do exército americano. Ela é a primeira mulher desde a Segunda Guerra Mundial a arriscar a própria vida para salvar soldados feridos durante uma batalha. Tudo começou em abril do ano passado. Mônica tinha apenas 18 anos. Ela acompanhava um comboio do exército americano na província de Páctica, uma região distante do Afeganistão. Os soldados voltavam para a base militar depois de procurar armas no vilarejo, mas eles caíram numa emboscada. Uma bomba explodiu na estrada e os inimigos lançaram morteiros contra o comboio. Mônica tinha apenas 4 meses de treinamento médico. Era sua primeira missão. Ela conta que o superior saiu do caminhão onde estava e a chamou para socorrer os feridos. Mônica era a única médica no comboio. O superior de Mônica conta que ela agiu com garra, andou sob fogo cruzado, usou o próprio corpo para proteger os feridos dos tiros até conseguir levá-los para um lugar seguro. Depois, Mônica tratou os feridos mais graves. Larry e Smith, especialistas em armamento. Mônica diz que temeu pela própria vida, mas que a missão de salvar os soldados estava acima de tudo. Uma polêmica surgiu entre os soldados do batalhão de Mônica. Segundo as leis americanas, as mulheres não podem atuar na frente de batalha. A maioria dos homens é contra a participação das mulheres no exército, inclusive os próprios soldados que Mônica ajudou a salvar. Os dois não quiseram dar entrevista. Mônica rebate os argumentos dos colegas de batalhão. Diz que não há frente de batalha no Afeganistão ou no Iraque. O que o exército americano faz é cumprir missões humanitárias. E que os ataques de rebeldes podem acontecer a qualquer momento. Em sete anos, mais de 100 militares americanas morreram em missões no Afeganistão e no Iraque. 600 ficaram feridas. Mônica revela que nunca recebeu um cumprimento dos colegas homens pela atuação heróica na emboscada. Mas ganhou uma condecoração importante. A estrela de prata entregue pelo vice-presidente Dick Cheney. Depois, o presidente George Bush quis conhecê-la pessoalmente. Em Lake Jackson, a pequena cidade do Texas onde Mônica nasceu, ela foi recebida como heroína. A história da jovem impressiona, não só pela bravura. A mãe não morava com ela. O pai foi preso por tráfico de drogas. Mônica foi criada pela avó. A cidade parou para homenagear Mônica, que ficou emocionada. Mônica não dá importância para o reconhecimento. Ela aprendeu com a avó que o que vale é fazer o seu trabalho. E diz que arriscaria a vida mais uma vez para salvar os soldados americanos. Dicanos.